Oi, pessoal! Aqui é a Mariana Mortani do blog MagiaLiteraria.net e o vídeo de hoje é muito especial. Nós vamos falar sobre mais verdades, só que dessa vez não é da Disney. A primeira coisa que eu quero falar, na verdade, é que eu estou um pouquinho frustrada. Acontece que eu deveria ter gravado esse vídeo no início de março, porque esse deveria ser um vídeo comemorativo. Só que março foi um mês, assim, meio conturbado. E aí não rolou. Eu esqueci datas comemorativas, eu esqueci várias coisas, eu me enrolei com muitas outras coisas também. E aí essa semana eu cheguei e falei assim, ah, abril tá chegando, dia 2 de abril é um dia importante, vamos gravar esse vídeo. E aí agora hoje, que eu estou gravando, eu me toquei que, na verdade, não era pra ser 2 de abril, era pra ser 2 de março. O que aconteceu, aconteceu no dia 2 de março. E o que aconteceu é o lançamento de Anoviso Rebelde em 1965. Em 2015, eu fiz um post comemorativo sobre Anoviso Rebelde, falando pra vocês, lá do blog, as verdades por trás dessa história. Porque, se você não sabia, ela é baseada numa história real. Sim, a família Von Trap foi real. É real. E aí foi um post que eu gostei muito de fazer, as pessoas gostaram de conferir. E aí eu já vim pensando que eu deveria chegar a março e eu deveria fazer, só que aí não rolou, né? Eu esqueci. E aí eu tava com abril na cabeça, mas abril, na verdade, Titanic, que é uma outra história que marcou demais. Mas aí, com um mês e um dia de atraso, né? Porque hoje é dia 3 de abril, a gente faz isso, a gente comemora aqui. Bom, vocês ficam sabendo das verdades que eu sei, que eu quero compartilhar com vocês. Quem conferiu o especial de 5 anos de uma dia literária em dezembro, já sabe o quanto esse DVD aqui foi importante e mudou a minha vida. Porque também, se você é novo por aqui e você não sabe, eu falo mais de 3 idiomas. E aí eu fiz um vídeo que era a pergunta que vocês mais me faziam, que era como me tornei poliglota. E aí eu falei sobre como a noviça rebelde e sobre como o Titanic foram importantes pra mim. E eu devo dizer que, juntamente com A Bela e a Fera, eram os filmes que eu mais assistia na infância. É. Mas se você não lembra da história ou se você não conferiu, a Maria, que é interpretada pela Judy Andrews, é uma noviça rebelde. Quando ela era pequena, ela fugia para as montanhas que cercavam o local onde ela morava para ouvir os cantos das freiras em um convento. Por causa disso, ela resolveu se tornar freira, só que ela não se encaixa nesses padrões. Ela não consegue seguir as regras. Ela é rebelde num bom sentido, porque ela gosta de ser livre, ela gosta de cantar, ela chega atrasada, ela realmente não cumpre as regras. E isso incomoda muitas das freiras que estão ali, porque é pedindo que ela não deve ser uma freira. Se vocês perceberem que eu tô meio confusa, é porque eu tô querendo falar inglês. Eu assisto esse filme só em inglês há muitos anos, então eu tô querendo falar não, eu precisei lembrar agora que freira e convento eram as palavras em português. Eu quero falar várias coisas em inglês, eu quero cantar a música, enfim. Essas manias da Maria acabam incomodando algumas das freiras, mas também divertem outras freiras que acreditam que ela é uma pessoa boa. Até que a Madre Superiora vê que ela precisa resolver aquele problema. É então que a Madre Superiora decide enviá-la para a casa dos von Trapp, a casa do Capitão Georg von Trapp. Ele é capitão da Marinha Austríaca, eles moram em Salzburg, na Áustria, e ele é viúvo há sete anos. Os filhos já tiveram inúmeras governantas, eles simplesmente não se estão bem com elas. Mas nós vamos descobrir que, na verdade, isso tem um propósito. E, na verdade, quem vai descobrir isso é a Maria, que vai chegar, que vai ver que tem muitos problemas na casa e vai resolver juntar os problemas da casa, os problemas das crianças e os problemas dela para transformar tudo em música. Só que, obviamente, isso não vai agradar muito o Capitão e ele vai até tentar afastar a Maria, só que não vai dar muito certo, não. Acho que é isso que vocês precisam lembrar ou precisam saber sobre a história. E a primeira verdade que eu vou contar para vocês é por mais bonita que seja a relação da família, a relação da Maria com o Capitão, não foi tão bom assim. A Maria, de fato, foi uma noviça rebelde de um convento e ela foi enviada para essa casa porque a Madre Superiora disse que foi o desejo de Deus. Ela sentia que a Maria precisava vir para lá para mudar a vida dessas pessoas. O Capitão é um cara viúvo, mas ele não é um cara ruim, não que o Capitão do filme seja ruim, ele só é muito rígido e isso não acontecia, na verdade. Ele permitiu facilmente que a Maria trouxesse música para casa, que as crianças se encantassem com ela, só que ele também acabou se apaixonando por ela. É isso que acontece, ele não tem baronesa de nada. Baronesa Schreiger não existe. Ele não estava comprometido, então ele acha que as crianças vão gostar de ter uma nova mãe, já que elas já gostam tanto da Maria, e a pede em casamento. E aí acontece aquela parte da Maria fugir, porque ela não sabe o que responder, ela não está apaixonada pelo Capitão. Pô, caraca. Ela não está apaixonada pelo Capitão. Eu fiquei assim, chocada com isso. Eu fiquei chocadíssima. A Madre Superiora aconselha a Maria que ela devia sim casar com o cara, porque ela já está bem na família, ela não vai ser uma boa freira mesmo. As crianças precisam de uma nova mãe, o cara já está apaixonado por ela. O que ela ia perder com isso? Sem falar que ela queria ficar com as crianças, ela não queria abandonar as crianças. Ela estava apaixonada pelas crianças, pelo relacionamento que ela tinha com as crianças. Só que, gente, as crianças não gostaram disso. As crianças não gostam do fato do pai estar substituindo a mãe deles, e elas passam a não ter uma boa relação com a Maria depois do casamento. Inacreditável, eu sei. E aí, depois do casamento, toda aquela união que uma vez houve naquela casa, desmoronou. Porque as crianças não estavam gostando tanto da Maria ali. A Maria começou a se estressar muito. As coisas do capitão, as coisas da família, deixar de ser a governanta para ser como uma mãe para aquelas crianças. Ela ficou muito estressada. E aí, eles contam em documentários, as crianças, né, que na verdade contaram já adultas, que eles não aguentavam mais os barulhos que ouviam. A Maria pisava forte, a Maria batia as portas, a Maria gritava. Ela realmente se tornou uma outra pessoa. E a música desapareceu. O capitão era muito calmo, ele tinha muita paciência. E por ele ter se apaixonado pela Maria, ele a respeitava muito. E sempre que ela se estressava, que ela explodia, ele tentava acalmá-la. E ela não gostava disso. Ela queria que ele explodisse com ela. Ela queria realmente uma briga para poder extravasar tudo. E não era isso que acontecia. O cara era realmente uma pessoa bem rara. O capitão começou a ficar bem mal por causa da indiferença que a Maria tinha com ele, até que ela ficou grávida. Eles tiveram, ao longo dos anos, três filhos. Duas meninas e um menino. E aí, a Maria admitiu, anos depois, que foi depois dos filhos, essa influência tranquilizadora do marido conseguiu a mudar e ela passou a amá-lo. Ainda bem, né? Porque eu ia ficar bem chateada se esse amor fosse correspondido. Eu ia ficar bem chateada. Porém, quando tudo estava, né, caminhando para dar certo, em setembro de 1932, o banco que guardava a fortuna da família faliu. Eles ficaram pobres de repente, eles não sabiam o que fazer. E para completar, a Áustria foi tomada pela Alemanha. E a família começou a alugar os quartos da mansão para estudantes, para as pessoas que vinham passar tempos na cidade, só que aquilo não foi suficiente. Eles, então, se inscreveram num concurso, aquele mesmo concurso do filme, só que em circunstâncias diferentes, e começaram a se tornar famosos. Eles começaram a ganhar dinheiro, fizeram sucesso pela Europa, eles fizeram uma turnê pela Europa, até que eles receberam um convite que não poderia ser negado, cantar para Adolf Hitler. O capitão já estava inconformado com a situação do país dele, da pátria dele, e ele sabia que negar um convite desses era a morte, né? Ele não poderia negar um pedido do Hitler, mas ele sabia também que ele não ia deixar, ele não ia permitir que a família dele estivesse na presença, e principalmente cantasse para esse cara que eu nem preciso dizer muita coisa, né? Como eles não aceitaram nem negaram a proposta, os nazistas chegaram com outra proposta para ele. Ofereceram emprego para o filho mais velho, que era médico, e que deveria substituir o médico judeu no hospital local, e, para completar, ofereceram o comando da marinha novamente para o Georg. Ele então viu que não tinha jeito, ele não ia dizer sim para isso, mesmo que fossem propostas tentadoras e que poderiam mudar a vida deles em questões financeiras. É então que eles decidem fugir. E aí você pensa, caraca, é agora, eles vão fugir pelas montanhas, climb every mountain, mas não. Aquele final emocionante, aquela que é uma das minhas cenas favoritas de todos os tempos, não existiu uma vida real. A família Von Trapp fugiu da Áustria de trem. Tudo bem, é difícil, é uma coisa que a gente também não queria que eles sofressem mais, porque, né, é um sofrimento, aquela coisa da montanha. Mas que emocionante é, né, e que a gente acredita naquilo, que aquilo ali tocou a gente, tocou. A partir daqui, nós não sabemos nada sobre a família Von Trapp no filme. O filme para ali, eles fugindo, e aí a gente, com certeza, todo mundo que assistiu se perguntou, ai, o que será que aconteceu? Será que eles alcançaram o objetivo deles? E aí? E aí agora eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Resumindo bastante toda a trajetória da família Von Trapp, eles se refugiaram na Itália. Os agentes de imigração acabaram falando que eles chegaram ali ilegalmente e eles foram presos. É, eles ficaram presos por muito tempo, e quando finalmente conseguiram sair, foram para Nova York tentar a vida como cantores. Eles conseguiam marcar muitos shows por causa do talento, porém, não ganhavam o carinho do público. Foi aí que a Maria teve que buscar um agente, gastar todo o dinheiro que eles tinham pra melhorar a imagem deles, porque eles tinham roupas muito ruins, isso não agradava o público, a aparência deles, eles estavam sempre tristes, eles cantavam tristes por todas as coisas que eles haviam passado. Até que um dia, uma moça que entrou na boca da Maria no meio da apresentação, e aí ela virou, contou pro público o que tinha acontecido, eles riram, a família toda gargalhou pela primeira vez em tempos e a partir daí as coisas foram melhorando um pouquinho. A família conseguiu muita visibilidade, eles conseguiram muito dinheiro. A Maria, inclusive, teve uma proposta pra escrever um livro sobre a família, porque eles estavam realmente no auge, fazendo muito sucesso. Ela acabou recusando, só que depois isso acabaria acontecendo, porque novamente as coisas iriam mudar. O capitão, infelizmente, faleceu e toda a harmonia que ainda havia ali acabou de vez. A Maria ficou arrasada, os filhos ficaram arrasados, os filhos mais velhos queriam ter a própria vida, eles não aguentavam mais ter que ficar cantando por aí, eles queriam ir além, não era a carreira que eles gostariam de ter, não era o futuro que eles imaginavam. E essa coisa de eles terem ficado presos, toda essa fuga, porque isso acontece, né, gente, por muito, muito tempo, por anos, e os mais velhos estavam começando a querer se estabilizar. A Maria não conseguiu controlar todos eles, e aí uma filha fugiu, depois um outro filho fugiu, e aí outro filho fugiu, e aí mais uma, mais outra filha, e aí a família Von Trapp começou a se separar. A Maria chegou a contratar pessoas, cantores, para fazer parte, como se fossem da família de verdade, só que não deu muito certo. Nesse meio tempo, a Maria acabou encontrando conforto na escrita e passou a escrever a história da família. Ela já havia tido aquela proposta antes, só que agora, novamente, quando eles estavam passando por apertos, ela acabou contratando umas relações públicas que achou que esse poderia sim ser um meio de ganhar lucro e da família voltar a ter visibilidade. Sem o marido, sem o apoio dos filhos, sem o coral, sem a família unida, a Maria não teve como refusar uma proposta que chegou para ela da venda do livro por apenas 9 mil dólares. Ela não teria direito aos lucros ressaltantes, só que ela estava sem dinheiro, ela precisava mudar de vida, e ela achou que, na verdade, não ia ter tanto sucesso assim. Ela simplesmente vendeu o livro, e foi isso. Ela não sabia que estava perdendo mais dinheiro do que nunca. O livro acabou inspirando um filme alemão em 1956, chamado A Família Von Trapp. Ele se tornou um sucesso de bilheteria, chegou a ser lançado nos Estados Unidos, e aí, uma estrela da Broadway, chamada Mary Martin, acabou mexendo os pauzinhos dela para que ela fosse a Maria em um musical da Broadway. Foi aí que surgiu o nome The Sound of Music, que em português seria o som da música. O musical estreou em 1959, foi um sucesso, e abandonava toda a história da família Von Trapp que a gente via no filme. Não toda, porque, né, a base é a mesma, no viço, capitão e tal, só que colocava um capitão muito mais rígido do que a gente conhece no filme. Eles acrescentaram o drama que a Broadway exigia, e a Maria não ficou nada satisfeita com isso, ela não achava que o marido estava sendo bem representado, ainda mais porque ela tinha todo aquele remorso de ter tratado ele mal no início do casamento. Só que esse negócio da Maria se sentir mal só aconteceu depois, porque no início, quando ela assistiu o musical, ela gostou, porque ela queria que aquela fosse a verdade. A Maria fosse a pessoa calma, e o capitão fosse o cara rígido, o cara que gritava, que explodia. Ela adorava o carinho que o público dava pra ela, ela adorava ser reconhecida. E aí, em 1960, a 20th Century Fox ofereceu mais de um milhão para fazer o filme. A Maria, então, pediu que eles amenizassem toda essa coisa severa do marido dela, porque aí o remorso já tinha chegado, e eles achavam que não era necessário, que aquilo acrescentava drama, aquela coisa da Maria, mudar o cara e tal. Só que eles acabaram vendo depois que deveriam trazer uma inovação, já que o musical já era conhecido, e acabaram amenizando sim, apresentando o capitão que a gente conhece e o rumo que a gente conhece também, que é diferente do musical da Broadway. A Maria queria muito fazer parte do filme, e aí ela deu um jeito de viajar pra Salzburg sem avisar os produtores, dizendo que ela queria participar, ela queria fazer parte de pelo menos uma cena. Eles acharam que a mulher não ia desistir, porque ela estava bem determinada a isso, e acabaram falando pra ela, olha, você fica aí no cantinho, você vai passar, você vai participar, ela conversou com a Julie Andrews, e a gente de fato pode vê-la, se a gente prestar muita atenção. Ela aparece no musical I Have Confidence In Me, que é... eu não lembro em português, eu não assisti o filme em português até hoje, então eu não sei como a música ficou em português até hoje. Devia fazer isso? Devia, né? Mas ela aparece, é o número da Maria saindo do convento e indo pra casa do João Trap, e a Maria, verdadeira, aparece no cantinho da tela, indo da direita pra esquerda, conversando com uma mulher que está de vestido vermelho. Eu acho que principalmente pelo vestido vermelho vocês vão saber, mas ela é a que está de verde. Aparece exatamente no momento que a Julie Andrews está cantando Oh, I must stop these doubts all these worries. Mas ela foi bem enganada, né? Porque ela achou que ela ia participar e tal, fazer uma cena, e só aconteceu isso mesmo. Pelo menos ela aparece, né? O filme estreou no dia 2 de março de 1965. E a Maria ficou tão emocionada com o filme, ela gostou tanto do resultado, que os filhos contaram posteriormente que na cena do casamento, ela desceu as escadas do cinema como se estivesse casando de novo. Ela realmente ficou muito emocionada, ensinou pros filhos que mais importante do que o dinheiro que eles estavam perdendo, era o carinho dos fãs, o carinho das pessoas que os reconheciam, que estavam dando valor a eles pela história que eles conheciam no cinema que poderia não ser tão verdadeira, mas que traziam um grande conforto pra toda a família. Eu acho que independente de tudo isso, A Noviça Rebelde continua sendo um filme muito emocionante, eu adoro assistir esse filme inúmeras vezes, repetir as falas e cantar as músicas, porque toda vez que eu assisto sempre vem uma mensagem nova, uma recordação boa, então se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam, por favor, assistam, e venham contar porque é uma das minhas histórias favoritas da vida, é um filme que me marcou muito, esse DVD mudou a minha vida, quem conferiu aquele vídeo sobre como me tornei poliglota sabe disso, e eu acabei de pegar aqui o post no blog para poder falar pra vocês que lá no post eu vou ter algumas curiosidades, peraí, que ainda tô indo lá pra baixo, porque o post é grande, como alguns erros de gravação que a gente pode conferir no filme, como a Charmian Carr e o Christopher Plummer, que são a Lizzo, a filha mais velha, e o pai, o capitão, quando tiveram um caso, ele era casado, ela se apaixonou por ele, ela fala mesmo que ela se apaixonou por ele, e ele saiu juntos várias vezes, ela disse que adorava o sotaque dele, que ele levava ela pra beber e tal, hum, pois é, falei também sobre as locações, sobre como existe um passeio lá na Áustria, chamado Visiting the Sound of Music, que é visitando, ou é o som da música, a novice rebelde, também falei sobre como a Luisa do filme se chamava Maria, na vida real também, ela inclusive foi a última Von Trapp a falecer, ela faleceu em 2014, mas Von Trapp, a da família Von Trapp do filme, porque os bisnetos da Maria e do Georg até hoje fazem apresentações como a família Von Trapp, eles inclusive se apresentaram na Oprah há alguns anos atrás, e eles se orgulham muito da história da família, e dizem que cantando, eles sabem que mantém a família viva essa união, e também gostei pra vocês como estavam, pelo menos em 2015, os atores dessa versão da Luisa Rebelde, de 1965, então eu quero dizer pra vocês que eu adorei gravar esse vídeo, eu já estou ansiosa pra saber o que vocês vão comentar, pra saber se vocês gostaram antes de saber alguma coisa, se vocês já sabiam, se algo surpreendeu vocês, ou se vocês não tinham nem noção de que era uma história real, deixem o like pra eu saber que vocês gostaram, se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal para conferir todos os próximos vídeos, e ative as notificações pra saber sempre que o vídeo não for ao ar. Um beijo, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.